A Suzy demorou seis meses para escolher o médico que colocaria próteses de silicone nela. Ela conta que pesquisou bastante e consultou seis especialistas antes. Eu olhei e principalmente através de indicação de quem já tinha feito, de amigos, de parentes que já tinham feito, então eu fui procurar saber realmente, primeiramente na internet, ver se fazia parte da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, depois eu fui pesquisar o CRM. É fácil hoje cair na tentação das propagandas em redes sociais. Muita gente é atraída pelas imagens e abrevia caminho. Não faz consulta, não busca referências, simplesmente clica e marca o procedimento. É o número de seguidores que importa e o Dr. Bumbum tinha muitos. Ele era um que divulgava os resultados, prática muito comum na internet. As ofertas vão desde tratamentos de pele, mudanças estéticas no rosto e no corpo. Tratar assunto médico de forma sensacionalista ou promocional é proibido. Também não é permitido pelo Conselho Federal de Medicina expor o paciente. Cirurgião há mais de 20 anos, Edilson diz que segue à risca as normas éticas. Eu não gosto de colocar nem pré e pós-operatório para as minhas pacientes, por quê? Qualquer médico, qualquer colega vai colocar os bons casos, os casos maravilhosos para que o paciente veja. E isso leva também a indução do paciente a fazer a cirurgia, que às vezes nem quer. O Conselho trabalha para evitar a publicidade abusiva na área médica. Tanto que foi criada até uma comissão de mídia social em Goiás. As pessoas podem denunciar e não devem se deixar iludir pelo que veem. Muitas vezes são imagens manipuladas e outra, assume-se um, é um compromisso de resultado. Isso é um perigo, porque assumir é um resultado, cada paciente é de um jeito. Então a paciente vê aquele resultado naquela foto, ela vai querer uma coisa igual. E cada paciente é diferente, cada corpo é diferente, cada resposta é diferente.